Bom dia, eu sou Jonathan Ospina, vou falar sobre minha rotina diária. Todos os dias eu acordo às seis da manhã, me levanto, tomo banho, me arrumo, depois eu tomo café da manhã. Normalmente eu bebo café ou chocolate ou suco com ovos e pão. Mais tarde eu saio de casa para estudar. Sempre vou para a universidade de ônibus lotado. A viagem leva dois ou mais horas. A uma da tarde eu almoço com minha mãe. Generalmente carrego comida. Eu estudo até às quatro da tarde e eu sempre pego um ovos lotado para voltar para casa. Quando chego em casa faço as tarefas, depois bebo suco e llanto. Às vezes leio um manga ou jogo videogames. Normalmente durmo às nove horas da noite. Obrigado e até logo.